Gravando Welton e Fernando De onde? Bar do Pé de Manga Patrocínio Pé de Manga ao vivo Joga o pé, joga o Welton É o bar do Pé de Manga Patrocínio Pé de Manga Capa Sabosa Se não quer no Recanto, curta e compartilha Se inscreva É o Promovendo a sinuquinha Sinuquinha brasileira Para o canal Sinuquinha do Recanto O canal O esporte mais creste no Brasil É o que? A sinuquinha Ih ladrão Que bola hein Não morreu, melhor que tivesse matado Melhor que tivesse matado Ô bom Matou bem Esse é nosso amigo Carlos Augusto Nosso amigo Carlão Lá no fundo E aqui Deu sorte hein Isso é sorte Isso é jogo não é sorte É o canal Sinuquinha do Recanto Direto do Bar do Pé de Manga Welton e Fernando Ao vivo Para todo o Brasil É pra Deus Quer prato? Bota um prato aí Dá pra fazer uma dupla hein É, é a dupla de O Elton e Fernando Do Bar do Pé de Manga Bora rapaz Tá contando o tempo hein Já tem com essa partida Tem quanto tempo? Já tem dois minutos Dois e onze É o canal É o canal Sinuquinha do Recanto Que apresenta o Carlão E? Carlos Augusto Patrocínio Pé de Manga E Capas Tabosa Tá vivo Gravando aqui Do Bar do Pé de Manga Não fiz nove Senão cê perde Esse é jogo duro De assistir Não é um Um baianinho de Mauá Mas Um baianinho de Mauá Bota aí no bolso Você fala né Tem que ver ao vivo Tem que ver junto Vamos ver né Fazer o que né Um patrocínio de tudo Tá eu né Mas tem que ter Tem que ter Tem que ter O dom Senão não vai Mesmo pagando Mesmo ter tudo Não faz igual eles fazem E o baianinho é corajoso O baianinho é corajoso Patrocínio Patrocínio Pé de Manga Ô amigo Você errou essa bola Tava tão fácil Amigo Que foi Que foi amigo Direto do Bar do Pé de Manga Ao vivo Com nossos amigos Fernando Wesley Fernando Fernando Wesley Acabou É o Ezio É o Ezio É o Ezio Acabou Ô amigo Você não Acabou o que Isso não é força É jeito E técnica Canal Canal Sinuque do Recanto Ao vivo De onde Bar do Pé de Manga Eu bado o Pé de Manga É o Manga É o Manga É o Manga Fernando jogou bem Opa Tinha quieto Fernando Tava brincando Tava brincando Tava brincando Com o adversário E agora E agora E duas bolas coladas Fazer o que Fazer o que Jogou bem Você é bom Mas erra também Você é bom Mas erra também É o canal Sinuque do Recanto É jogo de É jogo de Comado Jogo de amigos Como é que foi A vontade dela De bater No cidadão É a vontade Viu aí Viu aí Viu aí Tá no canto Canal Sinuque do Recanto Ao vivo Não imagina Nem que você ia apanhar É Sei não Tô vendo a cara Do perdedor Não quero falar Quem foi Mas Ih Mas ela é ruim Então é essa bola Fala aí Tava brincando Não joga não Desse jeito É Antes de aprender A jogar Você me fala Tá Sim Não joga isso aqui não Esse pessoal Pra saudentar A cerveja Pra não beber Tá bom Tô vendo Tô vendo Já tenho a cerveja É o pé de manga Ao vivo Ganhar o Sinuque do Recanto Morreu não Morreu não amigo Não morreu É o pé de manga É o pé de manga Canal Sinuque do Recanto Não sei aonde mais Se você conseguir Desse jeito Acabou Não é só sujeira Nem sujeira Deu sorte Isso é sorte É chute É chute Passou Não é só sujeira É o pé de manga É o pé de manga Sinuque do Recanto Ao vivo Gravar só essa partida Vou ir embora Depois eu gravo mais Perdeu amigo Perdeu não Perdeu não Perdeu não Para aí que não perdeu Isso não é Isso não é força amigo Isso é jeito Isso é jeito Não é força Canal Sinuque do Recanto De onde? Chegando aqui Nosso amigo Nosso amigo É mas tá O jogo tá complicado Depende do jogo dele Não Ah mas se jogou errado Agora você perdeu amigo Vamos ver Que lhe dá né É ele tinha duas chances De ganhar Ganhou Ganhou Foi difícil Foi fácil Foi mole Foi mole É pato É pato É pato É Eu combinei Para deixar ele ganhar Aí Tá bom Eu vou gastar Essa aqui Depois eu gravo mais